Oi, eu sou a Tamiris, a Minimalista, e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica pra você que quer montar um NSC mais enxuta também. Mas dessa vez é pra otimização de espaço. Eu vou colocar esse batom aqui que tá dentro desse potinho, aqui dentro dessa paleta que tá com dois espaços vazios. E aí o outro produto que eu vou colocar aqui nessa paleta é um corretivo. E eu espero que funcione, porque com corretivo eu nunca vi ninguém tentando fazer isso, mas bora lá! E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar isso aqui do potinho, eu tô usando uma espátula. Mas aí se você tiver usando um batom mesmo, arranque direto da bala do batom e coloque na colher. O passo número dois... Dois mil anos depois... Aí eu acendi uma vela e agora eu vou colocar aqui a colher próxima à chama pra derreter esse batom. E acontece muito rápido, olha. Tô tendo que passar uma parte aqui já, porque senão ia transbordar. Daria pra ficar mais bonitinho, mas essa é a minha primeira vez testando. Agora eu vou tentar com o corretivo, né? Esse corretivo aqui tá bem no finalzinho, então eu vou raspar ele daqui também. Vou colocar na colher, aproveitar o espaço. E também porque essa paleta é transparente, então dá pra ver melhor o produto. Já já a gente vê se eles endureceram e chegaram na consistência normal. Vou tirar aqui o meu batom. Peguei um pincel aqui chato pra fazer a aplicação desse batom. E ele não mudou nada, não mudou cor. Continua essa textura bem cremosa. Tô muito satisfeita com o resultado do batom. Agora vamos ver o resultado do corretivo. E aqui eu já tô maquiada, mas eu tô com uns vermelhidões aqui, eu vou testar aqui. Peguei um corretivo de esfumar, tô aplicando aqui. Tá descarregando no pincel. Gente, eu já tava maquiada, né? Mas eu não queria deixar de testar. Ele tá com umas bolinhas aqui, mas pelo menos a fórmula dele não separou, né? Porque eu tô vendo cobertura e o corretivo também deu um resultado incrível. A fórmula tá super uniforme, porque o meu medo era da fórmula separar, né? E agora eu tô com uma paletinha nova, né? Com itens que eu tinha separadamente, que estavam de difícil acesso, né? Não estavam muito práticos para serem usados, mas agora, ó, vai ser maravilhoso. Porque numa mesma paletinha eu já tenho corretivo de tom de pele, já tenho corretivo pras olheiras, já tenho aqui contorno e tenho também o batom. Então pra me maquiar vai ser super prático. E você, vai fazer aí também? Comenta aí pra eu saber. Eu quero saber se foi útil, porque meu objetivo aqui é trazer dicas úteis. Então se eu tiver cumprido meu objetivo, por favor, me deixa saber que eu trago mais dicas assim. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!